Alô galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago, para quem não me conhece, meu canal chama Tudo Um Pouco. Hoje vamos gravar um vídeo para o canal relacionado a como é que se enrola a linha do seu bandunete. Fica ligado, Itale Coisa e Coiseta. Você pega seu alinho, com sua preferência, passa aqui, volta. Abri essa portinha aqui, ó. Dá um nó. Depois que você deu um nó, você dá uns dois, três nós, você corta a rente, corta a rente, abaixa essa partezinha, segura aqui, e segura a linha e começa a se enrolar sua linha. Se enrolar sua linha arredonda a fonte. Está segurando e rolando. Essa vai rolando assim, é muito simples. Se você escolhe a sua linha de preferência, essa aqui é 0,37. Dá a cor que você quiser. Não enche não, deixa um pouquinho, só. Se você já rolar tudo aqui, ó, pode sair a linha para fora, embora, embaraça tudo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o like, compartilhe com seus amigos. Itale Coisa e Coiseta. Itale. Itale Coisa e Coisa e Coisa.